No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma preparação completa usando todos os produtos da Visela. Separei todos os produtos que eu tenho aqui da marca e vou fazer essa preparação comentando sobre cada um deles, sobre a atualização de outros, que inclusive muitas de vocês pedem para retornar. E mais que isso, o foco desse vídeo será sem dúvida no teste de uma das suas novidades, que eu estava bem animadinha para conhecer. Vocês me marcaram horrores quando eles divulgaram e eu fiquei super felizinha quando chegou por aqui, que é sobre as suas paletas de blush, contorno e iluminador, BFF. Veio nessa caixona aqui, super bonita. A linha conta com quatro opções de paletinhas. Essa pegada rosinha com rosê dourado, mais verdinho, achei linda. Ela vem nessa apresentação, nessa caixinha, super bonita. Inclusive, a Visela tem essa pegada de cores que, na minha opinião, são lindas. E vocês bem sabem o quanto a sua pegada é nessas paletinhas, nesses trios, né? E ela vem nessa pegada de apresentação muito parecida com a da boca rosa. E essa é uma das opções de cores. Eu gosto desse tipo de paleta que dá para usar para tudo. Seja para a preparação da pele, seja para fazer uma bake basiquinha na área dos olhos. A gente vai testar já já para conferir a atuação, sua performance na minha pele. Mas antes, vamos lá para a preparação. O que que eu vou começar? Aplicando esse hidratante labial. Essa aqui é a versão bitoquinha. A versão que não tem cor, muito confortável e que eu só usei uma vez. Nossa, dá uma sensação de hidratação muito boa. Minha boca está bem ressecada, está bem desidratada. De início, eu ganhei da Cheiro Bom presente, da parceira Cheiro Bom. Depois a marca enviou. E como não sou acumuladora, sempre separo para apresentear algumas seguidoras. Retribui o carinho de alguma forma. Fico muito feliz com essas oportunidades. Agora eu vou hidratar a pele. Recentemente a marca também lançou uma linha de cuidados faciais. Lançou o hidratante Water Gel. Já passou por aqui. Compartilhei com vocês. Hidratante que conta com ácido hialurônico. Na verdade, oito ácidos hialurônicos. Vem nessa textura em gel, que muito se assemelha a essas versões que a gente já conhece. Assim como Neutrodina. O Nivea também lançou agora a versão em gel. A fragrância é bem refrescante. Gostosa. Diz que é oil free. Tem pró-vitamina B5 e extrato de algodão. 50 gramas de produto. Se enquadra naquela opção. Que hidrata não só captando a água do ambiente para a camada externa da pele. Como também profundamente. Mantendo e garantindo a hidratação mais prolongada, digamos assim. O sensorial dele é bem agradável. O sensorial de hidratante por omectação. Até porque na sua composição ele tem também a glicerina. Que tem essa atuação de hidratar. Assim como outros componentes. Dá aquela sensação assim de geladinho inicialmente. Espalha fácil. E dá um toque levemente aveludado. E aí vai nessas questões dos seus componentes. Que trazem esse resultado. De início ele dá aquele colantezinho. Normal, natural. Mas é só no início. Depois ele fica um pouco mais confortável. Eu confesso que eu não sinto necessidade de aplicar o primer da marca. Porque esse resultado que ele dá o toque na pele de hidratação e de aveludado. Para mim já é o suficiente para receber bem a base. Falando em base. Vamos agora aplicar o BB Cream. Na verdade não a base da marca. Apesar de ter. Mas assim. Se colocar numa balança de preferência entre a base da marca e o BB Cream. Eu fico com o BB Cream. Não que a base seja ruim. Não que tenha um ponto negativo. Nada disso. É preferência. Você quem acompanha aqui já está ligada. Que eu gosto de BB Cream. Esse cream. Apesar desse BB Cream. Ter cobertura e atuação. Pelo menos na minha opinião. De base. Porque ele tem uma cobertura bem pá. Só que tem outros benefícios. Ele tem FPS 30. Apesar de não ser protetor. Mas a gente já sabe disso. Tendo esses componentes. Que trazem benefício para a pele. Tem aqui água de coco. E o ácido hialurônico. Então é um produto. Que ele não atua só como maquiagem. E eu acho que apesar de trazer bastante cobertura. Eu sinto que ele tem mais leveza. Que a base tradicional da marca. Tem bastante cobertura. Ela tem uma textura mais encorpada. Apesar dessa aqui também ser. Tem uma textura de base. Esse BB Cream tem aquela pegada de cobertura leve para média. E diria até mais média. Devido a sua cobertura para um BB Cream. Mas é aquele que não camufla 100%. Obviamente que vai depender da quantidade que você aplicar. Mas assim. Eu coloco uma quantidade que seja o suficiente. Confortável para mim. Que cobre. Uniformiza. Mas que ainda assim. Eu vejo características naturais da minha pele. Pintinhas. Marcas. Enfim. E ainda assim me traz conforto. Ela não fica com aquela pegada muito hidratante. E nem muito seca. Ela é aquele meio termo. Que você vê um vício assim de natural na pele. E esse é o resultado da cobertura dela na minha pele. Eu acho que fica bonita. Eu gosto. Tem aqui também o corretivo vegano. Todos os produtos da marca são veganos. Acho que você já sabe. Mas é bom reforçar. Nessa apresentação esverdeada. Bem bonita. A cor que eu uso é a cor 4. E eu não sei o que aconteceu. Que meu aplicador ficou assim. Ele afundou. Diminuiu. Ele foi lá para dentro da tampa. Não sei o que houve. Ele tira bastante produto. E fica aqui. É tudo acumulado. E de certa forma. Depois que o aplicador afundou desse jeito. Eu não consigo pegar o produto lá no fundo. Eu pego mais isso aqui. Pelo topo. Ele é um corretivo. De promessa de alta cobertura. Esse tom aqui que eu uso. Ele tem fundo amarelado. Ele tem uma textura muito encorpada. Bem cremosa. Traz a lembrança. Pelo menos para mim. Do corretivo da Bruna Tavares. Da Natura. E o da Tracta. Sendo que ele é um pastoso. Um pouco mais seco. A marca promete alta cobertura. Na minha opinião. Atende bem. Quanto a essa questão da cobertura. Ele dá uma cobertura muito boa. Muito pá. Ele nem acumula tanto. Mas dá aquela marcadinha. Também não é nada muito extremo. É um dos que proporciona super cobertura. Agora vamos para o pó. Vou selar um pouco aqui essa pele. Eu vou fazer isso antes de fazer o contorno e blush. Eu tenho aqui o banana. Inclusive eu gosto bastante. E tem o satin também. Só que eu não estou encontrando o pó satin. Que é aquele que vem na tampinha meio roxinha. Tipo essa versão olhos da marca. Aí o que eu tenho feito? Eu tenho usado esse versão olhos. No rosto mesmo. Por conta dessa tonalidade. Que ele tem um fundo mais clarinho. Estou tacando aqui na tampinha. Saiu até demais. Pegar minha esponja queijinho. Da Oceane. E falei da esponja que eu usei né. Eu estou usando da Nina Secret. Que você já sabe né. Favorita. Eu estou usando direto. Vou dar uma selada aqui. Ó a cor dele. Eu pude aplicar de cada lado um né. Vou pegar aqui o banana. Primeira vez que eu vou fazer essa comparação dos dois. Sempre uso um ou outro. O banana pegou mais né. Porque o buraco do banana é maior. Aí dá uma certa veludada. A área do corretivo. E faz com que não acumule né. O produto. Ele dá um sensorial muito veludado. Agora eu vou varrer. Porque a intenção era só. Sei lá. Aqui é o banana. E aqui é a versão para olhos. Como eu nunca tinha feito essa comparação. Eu estou observando um certo diferencial. Essa versão olhos. Na área dos olhos. Está mais disfarçada as linhas. Não sei. Pode ser coisa da minha cabeça. Agora eu vou dar um jeito na sobrancelha. Com Hello Brow. Que eu adoro. A cor 02. É a versão para sobrancelha em pó. Que vem em DUR. Duas opções de cores. A marca também tem a versão gel. Mas assim. Comigo. Não deu muito certo. O em pó se adapta perfeito. Na minha sobrancelha. Nos fios. Vocês gostam bastante do resultado. Inclusive comentam. Que fica bem natural. Mas aí eu vou só preenchendo mesmo. Tentando dar uma arqueada. Porque eu tenho essas flacidez. Assim. Dos olhos. E um lado é mais caído que o outro. Esse aqui eu tenho o osso saliente. Aí a gente dá um jeito. De forma que dá. Sobrancelha corrigida. Vamos agora. A parte que eu estou ansiosa para conhecer. Que é a parte das palhetinhas. A linha conta com quatro opções de palhetinhas. Quatro opções de cores. Já falei dessa caixinha linda. Bem dizendo que vem. É tradicional. Contorno. Blush. E iluminador. Vegana. Crite Free. A embalagem é uma graça. Vem com o nome da linha. Best Friend Forever. Embalagem é de acrílico. Branquinha. Tampinha transparente. Não tem como não lembrar da boca rosa. A de iluminador. Pelo menos é a opção que eu tenho. Que é branquinha. A outra opção que foi de aniversário. Que vem blush. Bronze. Iluminador. Já é um tom mais. Pose Gold. Digamos assim. Uma bonita apresentação. Não vejo problema em ser igual. O mercado é assim. As pessoas se inspiram. Vem o que as pessoas gostam. Depois que eu gravei o vídeo. Que vi o valor. E essas palhetas estão custando R$ 59,90. Confesso que fiquei meio chocada. Não esperava. Achei bem sagadinha. Inclusive. Mesmo o valor da palheta da boca rosa. Mas enfim. Não sei. Acho que R$ 40,00 estaria um valor ok. Até por uma análise assim. De mercado. Com competição e tal. Mas enfim. Aí eu trouxe as opções aqui que eu tenho. Que também são similares assim. Quanto a apresentação. Essa é a versão da Zanf. De contorno. Eles também tem a opção de blush. City Girl. Só que a minha é de contorno. Também de acrílico. Transparente. Gostei da apresentação. Segui uma tendência aí. Um tipo de embalagem. Que eu acho prático. Vou abrindo por ordem. E aí a gente conhece juntas tonalidades. E eu vejo qual o tom que deve ficar melhor. O meu tom de pele. Aqui eu tenho a cor 1. Eu não achei tão frio. Não achei tão levinho não. Olha esse tom de contorno. Deixa eu ver a textura aqui. Bem macia. Pigmentada. Esse tom de marrom eu achei bem acinzentado. O blush tá parecendo ser um tom de pêssego. É bem levinho. Tem cintilância. O iluminador. Eu não achei que tem tanto brilho nessa opção. Ah a impressão. Ele tem um leve glow. Agora que eu espalhei. Que deu pra ver melhor. Eu acho que o meu tom será o 2. Esse é o 2. Apesar de que eu acho que ele ainda tá um pouquinho frio. O blush também tá nessa pegada de pêssego coral. O marrom eu ainda achei um pouquinho mais claro. Pro meu tom de pele. Pelo menos ao toque. O iluminado com essa pegada perolado. Eu acho que o bronzer vai ficar leve pro meu tom. De cima é a 1. E a de baixo é a 2. E eu achei a diferença bem pouca. Eu vou focar no contorno. No pó pra contorno que eu tô vendo. Que a número 1 é bem mais acinzentada que a número 2. Agora eu vou pegar o tom 4 aqui. Bem pigmentado. Dos 3 eu acho que eu usaria o blush. Eu gostei desse tom de blush da 4. Vamos agora focar na preparação. Ó a opção 2 e 3 eu acho que me agradou mais. Vou usar o contorno da cor 3. Vou estrear meu pincel que eu comprei esses dias. Da Macri Lancha. E lindo. Foi R$23,99. Comprei nessa loja aqui. Inclusive a seguidora Aline já me convidou pra conhecer lá em Campo Grande. Essa foi da Taquara. Uma da minha perfumaria. Eu tenho um pincel nesse estilo. Da Macri Lan. Mas eu achei que esse aqui é mais pontudinho. Inclusive Ruby Rose também tem um que eu uso direto. E ele é bem macio. Contorno da opção 3. Ó. Agora eu fiquei na dúvida se seria esse o tom mesmo. Mas acho que sim, né? Bem pigmentado. Do outro lado eu vou testar o 2. Apesar de que ele é muito frio. Então com outro pincel, tirar o excesso e esfumar aqui. Com o 2, ficou mais natural, né? Só que assim, eu precisei insistir um pouco mais. Eu peguei mais produto que esse lado aqui com o 3. Tô na dúvida, mas eu acho que os dois serviriam. Sendo que um é mais frio, ó. Um é mais canelado. E o outro é o marrom mais fechado. O que vocês acharam? 2 ou 3? Agora vamos para o blush. Eu não fui muito com a cara desse blush do 3. Mas enfim, vou testar. Vamos ver. Pode ser que eu me engane, né? É, eu acho que eu me enganei. Olhando para ele assim, eu achei que ele fosse ficar mais berrante. Mas não achei que fosse ficar tão natural assim como ficou na pele. Vou pegar agora esse aqui da opção 2. É bem levinho e ele é bem mais para o pêssego. A gente farela bastante. Peguei com força. Eu achei que ele era muito mais claro. Eu fui com vontade. Eu falei, esse aqui eu já vou ter que insistir. Lindo esse blush do 2. Até mais que o 3. Agora vamos para o iluminador. Primeiro agora da opção 2. Ele é um perulado com fundo champanhe. Pegou? Acho que sim. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Ele deu um glow, mas não sei se foi aquele glow. Não é aquele glow de brilho, mas é aquele glow. Dá para ver o iluminado. Mas deixa eu tirar minha dúvida com a opção do 3. Já é um tom de iluminador, mas para o dourado. Com o pincel não está indo não. Ele é muito dourado. Deixa eu tentar com o dedo. Apesar de eu gostar do fundo dourado, ele está marcando mais. Deixa eu tentar o iluminador do 1. Eu também achei interessante. Ah, ele já é muito branco. Ele já deixa marcado. Eu acho que eu consigo concluir que o 2 ficou melhor para o meu tom de pele. O contorno também ficou mais natural. Comparado ao 3, o iluminado dele sobressaiu mais. Me enganou. Eu achei que não fosse aparentar, não fosse aparecer tanto no meu rosto. Não que o 3 não daria para usar, mas certamente o iluminador não usaria o 3. Ele ficaria parado, porque eu não vi glow nenhum. Ele deixou até um pouco mais marcado. Me contem aí o que vocês acharam. E como já de costume, vou utilizar a palheta também na área dos olhos. Como favorita aqui no contorno foi a 2, eu vou me manter com ela para ver como que vai ficar. E eu gosto justamente pela versatilidade, né? De poder usar na área dos olhos, fazer a maquiagem basiquinha. Esse ossinho é chato de dar uma disfarçada. Mas esfumou bem. Uma sombreada no côncavo. O pincel que eu estou usando é o A35 da Macrylan. Pincel de esfumar. Vou usar o marrom da opção 3 do outro lado para a gente ver. Ele já é um tom de marrom mais fechado, mais intenso. Ele vai naturalmente aparecer mais. Como já até apareceu. Vou pegar um pincel menor, dar uma esfumada que rente a raiz dos cílios inferiores. Com o mesmo marrom. Com o blush da palheta 2. Com o dedo mesmo. Eu vou aplicar aqui no centro da pálpebra móvel. Dos dois lados. Ó. Com um tom de coral. Aí vou pegar o iluminador também. Tudo da palheta 2. Ele é mais claro e eu acho que vai dar um destaque maior. Eu acho. Aqui no cantinho. Eu estou sentindo que o iluminador não entrega tanto esse glow como ele fica nos dedos. Enquanto eu esfrego na pele. Não estou dizendo que não dá. Dá. Mas não dá tanto quanto estou percebendo aqui nos dedos. Tendo que ter uma certa insistência. Bem. Deu para esfumar com a 2. Ó. Para o meu tom de pele. Ok. Eu acho que a 2 ainda sai na frente. Então eu acho que deu certo. A minha palheta ideal seria a 2. Para fechar a casinha. Fechar o combo. Vou aplicar o No Panda. Essa máscara da marca. Que tem o aplicador curtinho. Segue aquela mesma proposta em linha do aplicador da Bruna Tavares. E da Ruby Rose. A textura dela está bem grossinha. A promessa dela é mais de definir e alongar. Uma camada só. Vai dar uma destacada, né? Vou finalizar aqui com as minhas 3 camadas. A máscara aplicada. E agora só falta o batom. Estou aqui com 2 batons líquido mate da marca. Tinha aquela coleção dos doguinhos. Que cada batom tem o nome de um cachorro. De uma raça de cachorro. Estou aqui com o Shih Tzu. E o Split Alemão. São 2 tons de nude que eu adoro. Acho que eu vou com o Shih Tzu. Vocês amam quando eu aplico ele. Ele é mais rosinha, ó. Com o nude rosado. Lindo. E eu estou finalizando aqui. Aplicando o iluminador no topo. Que eu adoro aplicar aqui. Dá uma diferençazinha. No topo do nariz também. Esfuma bem. Tem pigmentação. Deixou bonito. Eu só diria que o iluminador das opções. Eu esperava um pouquinho mais de glow. Não que não tenha. Vocês estão vendo o glow aqui. Mas houve-se uma certa insistida. É uma opção que certamente eu vou usar na minha rotina. Acho que se tivesse que falar um ponto negativo. Seria questão do valor. E diante do que eu testei aqui. E compartilhei com vocês. Certamente se eu tivesse que comprar uma das opções. Eu compraria dois. E falando na maquiagem no geral. Perfeito. Na minha opinião. Esse BB Cream é maravilhoso. Corretivo. Tem uma ótima cobertura. O pozinho. Como vocês podem ver. Eu só consegui notar melhor. Esse pozinho para a área dos olhos. Comparado com o banana do lado. E de fato. Ele dá um aveludado a mais. Ele dá uma certa disfarçada. Nas linhas abaixo dos olhos. A máscara. Os cílios mais destacados. Batom mate. Ele fica bem sequinho. Não transfere. E eu acho que foi isso. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Me contem o que vocês acharam do resultado final. Conta aqui para mim. O que vocês acharam dessa última novidade da marca. Apresentação é linda, né? Se você já testou. Deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente. Sua opinião que é sempre muito importante. Mais uma vez. Agradecer a Vizela. Por lembrar o tour da beleza. Enviar esses mimos. Para assim poder testar. E compartilhar com vocês. As minhas experiências. Comentaram da atuação. Do chafadinho no vídeo. Hoje ele não quis ficar na cama com a mamãe não. Ele ficou na caminha dele. Que ele não aguenta a mamãe falando tantos no ouvido. Né, filho? Manda um beijo para as tias. Que viram você no vídeo. Se gostou do vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like para saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.